A jabuticaba é um momento que eu estou vivendo e que faz com que esse momento seja muito especial. Tive uma mudança na minha carreira recentemente e eu deixei a minha vida de executivo para agora me dedicar mais para o lado empreendedor. Fui convidado para ser sócio da Sponsor pelo meu sócio atual. Nós já havíamos trabalhado juntos como executivos em uma empresa no passado. Isso faz diferença quando você vê alguém que você pode confiar com, você pode aprender com essa pessoa e tem um alinhamento do que você deseja, como você vê as coisas para o negócio. Para fazer essa mudança de carreira, na verdade, não é algo que foi decidido de uma hora para outra. A questão é quando tomar essa decisão de fazer uma mudança de carreira. Eu vou dar exemplo de coisas que estão alinhadas para que a decisão seja tomada de maneira, digamos assim, consciente. O momento do país, a empresa para a qual eu estou indo, a história dessa empresa, a oportunidade, o meu momento familiar, o meu momento financeiro, o meu conhecimento que eu acumulei até aqui, o network que eu formei durante esses anos de executivo. Então, tudo isso tem um momento, tudo isso tem um alinhamento muito grande para que essa decisão seja consciente. Eu costumo dizer que a gente tem, sempre no nosso momento profissional, que tem três pilares. A felicidade, a satisfação, uma motivação para estar fazendo o que a gente faz. Ganhar dinheiro com o que a gente faz. E a terceira coisa, o aprendizado. Eu acredito muito que hoje eu estou num momento, e esse momento é único, e onde essas três coisas estão surgindo. Legenda Adriana Zanotto